Olha o meu amor Olha o meu amor Olha o meu amor A parábola do bom samaritano É o lembrete de que o verdadeiro amor vai além de palavras E vai e é uma atitude, é uma ação que deve ser expressa em nossas atitudes também O samaritano não viu inimigo, mas um ser humano que precisava de ajuda e agiu com compaixão Que possamos ser, assim como a parábola do bom samaritano, bons samaritanos Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. A gente vai esperar um pouquinho Olha o pastor lá, o irmão Tá aqui, ó Olha o pastor lá, o pastor lá, o pastor lá Eu sei quem eu tenho crido A Ivão se levanta lá depois, olha lá que eu tenho Na minha vez, eu vou aproveitar agora Devanda? Pode, Devanda? A gente está preparado para a sua volta E a chegada do noivo, ela representa a segunda vinda de Jesus Cristo E as virgens, elas representam todos nós Que devemos esperar por ele Mas é um esperar de qualquer forma? É um esperar no sofá da nossa casa? É um esperar apenas nos bancos da igreja? Não É um esperar nos preparando e preparando outras pessoas E que assim possamos fazer A gente está preparando Obrigada. 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 Boa tarde. Gente, já foi encenado aqui. Nós vamos fazer a mesma encenação do bom samaritano. Mas o bom samaritano devemos nos atentar para os dias de hoje. Quem são os sacerdotes, quem são os levitas e quem é o bom samaritano? Então vamos dar continuidade à leitura que Geise fez no livro de Lucas, capítulo 10, versículos a partir do 30. É isso que eu estou nervoso, gente. Deixa de rezar. Vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem descia de... Levando-o para a hospedaria e tratou-lhe... No dia seguinte... No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo... Cuide deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te pedirei quando voltar. E agora tem uma pergunta aqui, que ela serve para nós. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Sacerdotes, levitas e samaritanos. Nós convivemos com eles todos os dias da nossa vida. Mas que nós possamos nos preocupar com o nosso amigo, com a pessoa caída ou com uma pessoa que esteja em pé. Muitas vezes aquele que está em pé também necessita da mesma ajuda do que está caído. Devemos nos preocupar com isso a cada dia das nossas vidas. Aplausos 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 Eu pensei que era a parábola do pedreiro que está lá em... Aplausos 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 De todo jeito que o Marroco entende, tudo bem. O Valo não põe mão com a Pai não, viu? Não põe mão com a Pai que falou não. É que eu lembrei que o tio tinha umas lamparinas. A gente é o da garra? Por acaso o Valo tinha umas lamparinas. Umas roupas ainda. Só lembrando que os desbravadores já servem pra especialidade de contar história, viu? Olha só. Se ganhar aqui, né? Não, em fazer já servem a parte básica. Só falar um pouquinho aí pro Sachá, pra dar foco. É, da primeira, do segundo, do terceiro, do quarto. Passa no chão. Passa no chão. A gente decorou até bala. Não foi só disso, não. Isso nem é isso. Mas a gente... Ainda bem que o diretor mandou lei. A apresentação fica melhor. Desça, Boaz. Desça, Boaz. A minha vez. Bora, tem, Boaz. Ó, antes de nós cantarmos... Antes do Pachu e a equipe... Antes dos jogados aqui dar o verídeo final, nós vamos cantar uma música. Mas, quer dizer que hoje à noite, tem o baba homem contra as mulheres. Porém, no vôlei do ar, tá bom? Ae, 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 ae. Não veio pra cantar aí. As meninas vestem o bolo de toalha. Ó, vai, então, não vai. Deixa eu dar a musiquinha. Ah, sim. Obrigado. 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 Aleluia. Cristo me encontrou e me salvou, antes mesmo que eu o amasse. Admirava o teu amor, por mim se entregou naquela cruz. Verdadeiro amor se resume em ti Jesus. Verdadeiro amor se resume em ti Jesus. Verdadeiro amor se resume em ti Jesus. Você não toma refrigerante É pra colocar um negócio? Eu filmo isso ali Dá pra ele aí, vó Que a mãe dele falou que ele não toma refrigerante Ó Será que é minha vó? Não, a minha mãe é kickback do ovo Você vai drogando, vó? Isso Não, seu amor Tá dando pegamento Tá dando pegamento agora, vai lá Pega outra aí Com licença Com licença É pra cima É pra cima É muito bom É tão calente Pega um Pega um Pode pegar mais um brigadeiro Mais um Mais um Vou pegar pra você Eu quero pegar aquele daí O que é? É O maiô, né? É 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 Tá dando É É É É Falaram É A Você dá a bandeira? Será que eu te pedi? Que é, Boa! Toma! 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 Você não tem vestido, mulher! Vai até a escola! Boa! Toma! Aí é diferente! Leva ela pra aquela moça ali, que ela fica grávida! Pera que a senhora pegou a cruz azul, tá? Rafaela! Tá grávida? Ela já pegou, tá? Fala com a senhora, ela já pegava! Obrigada! Vamos aí! Tchau! 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 Não vai ver. Não vai ver não. Não vai ver. Pegadores, pegadores, pegadores. É a da feira a salada? Não, a salada vem no negócio. Toma, olha aqui. Eu não vou. Mãe, aquele outro bolão ficou para a gente? Mãe, aquele outro bolão ficou para a gente? Qual a segunda festa? Seu tia não participou não, Rodrigo. Ah, é? Aqui! Aleluia, Cristo me encontrou e me salvou. Antes mesmo que eu o amasse. Ai, que mirável teu amor. Porque se entregou na tela, pois, O verdadeiro amor se resumo em ti, Jesus Como explicar? Como alguém pode tanto me amar? Oh, sangue, meu coração Ele acalhou e comprou O meu sangue lá na cruz Aleluia, Cristo, o rei Controu e me salvou Antes mesmo que eu o amasse Admirável é o teu amor Por que se entregou naquela cruz O verdadeiro amor se resumo em ti, Jesus O verdadeiro amor se resumo em ti, Jesus E o que se entregou naquela cruz O verdadeiro amor se resumo em ti, Jesus E o que se entregou naquela cruz Aleluia, Cristo me encontrou e me salvou Antes mesmo que eu o amasse Antes mesmo que eu o amasse Antes mesmo que eu o amasse O amor se resumo em ti, Jesus E o cheiro escolhe rurado e o que é o teu amor se resumo em ti E o que é o cêra